Porto Alegre, 1º de junho. 4 mil pessoas reagem à divulgação de um caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro. Para todos, enfrentar um frio de 9 graus foi fácil. Difícil é combater uma cultura. Não é só violência física, é psicológica, é emocional. E todo mundo acha que está tudo bem. As pessoas não falam sobre isso, não percebem isso e não cobram os homens. A questão de terem estuprado a menina e terem colocado o vídeo na rede mostra que não existe mais limite. Com a internet, com as redes sociais, os homens perderam completamente o respeito. Precisa mais de 30 homens estuprarem uma menina de 16 anos para as pessoas perceberem isso. É um absurdo, sabe? É medieval. Justiça! Justiça! Mediável! Via Mão, região metropolitana de Porto Alegre, 16 de junho. Um pequeno grupo protesta contra um estupro coletivo ocorrido no interior do município. A mãe da menina violentada também participa do ato. Ela está bem chocada, né? Uma hora ela está bem, outra hora está mal, mas ninguém fica bem, né? Assim que foi a minha, pode ser a tua, a do vizinho, qualquer outra. Acho que a gente tem que se unir e lutar por isso, né? No programa de hoje, nós vamos além do crime de estupro. Vamos debater o que leva a sociedade a conviver com uma realidade que permite o abuso. Como ela se manifesta, quais são as suas consequências e o que fazer para combater a cultura do estupro é o que você vê agora no TV Repórter. Eu acho que tem uma coisa bem nociva nessa ideia de que o estupro é só quando você está no meio de um beco e vem um grupo de pessoas com pedaços de pau ou facas. Ele é um crime de traição, de confiança, né? Quando eu tinha cinco anos, um homem da minha família, um homem que tinha acesso a mim, um homem que estava me dando banho, colocou o seu pênis na minha boca, assim. Mariana, 35 anos, e uma história de estupro que marcou a vida dela. E ele teve um momento de excitação e ele pensou, eu, como homem, fruto da... filho da terra, não há nada que eu não tenha direito, pensou, o que essa menina vai fazer para me impedir? Eu sou a única pessoa aqui, entendeu? Eu acho que foi um crime de oportunidade. Eu não tenho dúvidas de que existe uma cultura do estupro. Cultura do estupro? Do que estamos falando? Para muitos, essa cultura não existe. É hora de debater. O que eu acho é que não existe uma cultura do estupro, que eu acho que existe uma cultura do assédio. E assediar faz parte da humanidade desde os seus primórdios. A gente cria os filhos, a menina para se proteger e para fechar as pernas, para usar uma roupinha mais comprida, para amarrar o cabelo, para não chamar atenção, para sair da faculdade e não ficar sensual, não andar sensualmente. Não instigar o homem. Exatamente. E o menino, para passar o rodo. Esse aí vai ser o... Esse aí vai orgulhar o avô. Esse aí vai... Imagina o pegador. Vai ser o pegador. Então, assim, se isso não é cultural, é o quê? Eu acho que existe, sim. A gente tem um preconceito contra a mulher desde a idade antiga. Isso é bíblico. Se a gente pegar a Bíblia, a gente tem a Bíblia falando certas coisas de que podem, sim, causar preconceitos em relação à mulher. Culturalmente, o estupro, ele, sim, sempre foi considerado um crime de violência. Só que ele era, antes, um crime considerado como contra-propriedade, né? Então, tu tinhas a mulher como uma propriedade do homem. E eu acho que isso tem muito a ver com essa ideia da libertação feminina, é muito recente. Perguntamos ao grupo formado por uma jornalista e por universitários sobre o caso do estupro coletivo no Rio. Se você está com uma saia, você não tem que se não está com a perna aberta. Tu não tem que chegar e mostrar o que está acontecendo. Tu não tem que deixar o teu peito aparecendo todo para o menino ver. É instinto masculino. É instinto ele olhar. É instinto ele se sentir atraído. Os sopradores são pessoas doentes, na minha opinião. Elas têm uma punição mais severa do que existe hoje. Eu acho que pessoas assim não têm como ser reinseridas na sociedade. Se tu começou dizendo que ele é doente, como tu vai punir a doença? Ela deixou as coisas acontecerem. Acho que teve muitos crimes dentro disso sim, porém depois que muita coisa aconteceu com o consenso dela. Ela, eu acho que ela, ela se permitiu, não digo nos 36, mas algumas quantidades de meninos naquele momento. Então eu acho que ela, de santa e coitadinha, ela não tem nada. As Nações Unidas definem assim a cultura do estupro. Termo usado para abordar as maneiras em que a sociedade culpa as vítimas de assédio sexual e normaliza o comportamento sexual violento dos homens. Na prática, são frases como Ela pediu, ela não deveria andar sozinha à noite, ela estava de saia curta. E para as Nações Unidas, esse comportamento acontece nos lares, nas ruas, nos meios de comunicação social, na publicidade e até nas leis. Por isso, a ONU convoca homens e mulheres por um movimento mundial, pelo fim da cultura do estupro. Se até para a ONU a cultura do estupro existe, por que é tão difícil identificar onde ela se manifesta? Para a filósofa Márcia Tiburi, quem nega essa cultura acaba cúmplice dela. E o que eu acho que deixa as pessoas bem chocadas quando se fala em cultura do estupro é que, por meio dessa expressão, se coloca em cena também que existe uma participação das outras pessoas nos processos do estupro. Então, aquela pessoa, por exemplo, que não consegue olhar para o lado da vítima, sabe aquela pessoa que culpa a vítima? Então, essa pessoa que diz, por exemplo, que a pessoa, que a menina, que a jovem, que a mulher, que a criança que foi estuprada estava sensualizada ou estava usando mini saia. Pois usar mini saia pode condenar uma mulher a ser vítima da cultura do estupro. Saia na rodoviária e ia a pé até o centro, onde eu tinha que fazer a consulta, né? E nessa vez que eu estava com essa saia, eu lembro de passar por vários lugares, né? E nesse trajeto entre a rodoviária e até o centro, foram alguns comentários de alguns homens dizendo, falando sobre as minhas coxas, né? Isso eu tinha 15 anos. Quando eu estava de vestido, eu senti uma coisa batendo na minha perna. Quando eu virei para trás, tinha um homem agachado, fechando uma mochila, que me pediu desculpa e disse que a carteira dele tinha caído. Eu falei, tudo bem. Não foi nada. Virei para a frente e a minha mãe perguntou o que aconteceu. Eu falei para ela que ele tinha deixado a carteira cair e batido na minha perna. A gente saiu dali e foi para uma farmácia que tem dentro do shopping. E eu fiquei do lado de fora com o carrinho, sentada em um banco. Quando eu estava no banco, ele veio, o mesmo homem que bateu em mim no supermercado, que sentou do meu lado e me mostrou um celular cheio de fotos. E eram fotos da minha calcinha, das minhas pernas, eram fotos bem estranhas. E ele falou, ah, bem branquinhas, uma coisa assim, sobre as minhas pernas. E eu entrei em desespero. Bruna e muitas outras mulheres têm sido vítimas de uma prática chamada upskirt, que em inglês quer dizer saia levantada. Homens fotografam ou filmam a intimidade das mulheres em locais públicos. Alguns autores das filmagens foram processados por importunação ofensiva ao pudor. Outros continuam impunes. As pessoas também acabam, quando criminalizam o estuprador sem perceber que ele está inserido na cultura do estupro, elas acabam também contribuindo para a manutenção da cultura do estupro, que é essa cultura muito ligada à violência. Então, a cultura da vingança, a cultura punitivista, que pensa que prendendo o estuprador e deixando ele ser estuprado na cadeia, a coisa está resolvida. Eu fiquei uns três meses sem utilizar vestido, short, biquíni. Era verão, então eu não fui, eu ia para a praia e eu não usava nada. Eu ficava ou de leg ou em casa. Mas será que estupro é apenas uma questão de desejo sexual? Esta psicóloga garante que não. Um abusador, um estuprador, ele pode ser uma pessoa psicótica, pode ser uma pessoa que está doente psiquiatricamente. Agora, a grande maioria dos estupros e abusos sexuais e atitudes de violência sexual contra a mulher, especialmente, ela vem de uma cultura de força física, de domínio, de até direitos que foram muitos anos se formando, assim, dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, que o homem teria com relação à mulher. A história mostra que estupro tem a ver com dominação. É poder, é puro poder. Poder político, sim, é poder político quando o estupro é feito em uma guerra, por exemplo. É um poder político. Ou para branquear uma população, isso é um poder político. Agora, a grande maioria dos estupros que acontecem no mundo, que acontecem, por exemplo, no Brasil, são estupros que acontecem pelo poder que a sociedade dá ao homem, poder sobre o corpo da mulher. Uma pesquisa feita por uma entidade internacional mostrou que 86% das brasileiras já sofreram algum tipo de assédio nos espaços públicos. É o maior índice dos países pesquisados. Entre os tipos de assédio mais comuns estão assobios, olhares insistentes, comentários de cunho sexual e toques. Para 70% das mulheres entrevistadas, o maior medo é simplesmente andar na rua. Logo em seguida, vem o medo de andar no transporte público. Por um bom tempo, que foi o período em que eu precisei usar a linha 2 do metrô aqui no Rio de Janeiro para ir trabalhar, eu passei por situações de assédio. Isso é muito comum, eu vi isso acontecer comigo e com outras mulheres. Quando a gente não conseguia pegar o vagão das mulheres e tinha que ir em outros, era muito comum a gente ver olhares promiscuos, a gente ouvir piadinhas e cantadas e a gente se sentir muito mal com essa situação. E a seguir, como as redes sociais participam da cultura do estupro e a luta do movimento feminista por igualdade de gênero. Atrás do teclado, a cultura do estupro navega livremente. Prova disso é uma campanha lançada na Inglaterra. Homens leram mensagens agressivas escritas na internet para jornalistas que trabalham com o esporte. Eu estou pronta. A Sérgio Spain parece como uma esposa na televisão hoje. Eu não estou casada. Nós decidimos repetir a experiência. Frente a frente, Luiz Guilherme lê para a Dayana mensagens retiradas da internet. Eu morro de rir quando vejo esses trouxas achando que ela foi estuprada. Mãe de verdade não larga o filho para ir na balada. Deus criou o homem primeiro e a mulher Deus criou apenas para completar Adão porque ele se sentia sozinho. Mas é verdade hoje, o homem só quer aquela que tem o corpo lindo, sexy. Mas para casar o homem quer uma mulher direita, ou que pelo menos finja que é direita. Tanto lá quanto aqui, ouvir frases assim pode trazer de volta as piores dores geradas pela cultura do estupro. A mulher tem culpa sim. É mesmo que sentar nua em cima do cara e não querer que ele fique ao menos... É sério, não sejamos hipócritas. Eu fui abusada quando eu tinha oito anos e eu não tinha culpa, não tinha como dizer não. Então, a mulher não é culpada, não. O objetivo da campanha inglesa é mostrar que o que não se deve falar, também não se deve escrever. Então eu me senti mal sabendo que existem muitas pessoas pensando dessa forma. Eu acho que é muito mais fácil tu falar esse tipo de coisa atrás da tela de um computador. Porque existe um senso de que não tem injustiça na internet. Tu pode falar o que tu quiser e tu vai sair impune. Sentir raiva, sentir ódio, sentir pena por saber que tem várias mulheres que ouvem isso todos os dias e não tem a estrutura que eu tenho para poder superar esse tipo de coisa e para poder lutar. Se eu falar isso na internet, significa não só que eu estou fazendo uma brincadeira. Mas significa que eu penso isso, primeiro que eu penso isso, depois que eu não tenho vergonha de pensar isso e depois que eu estou certa. Mas se as redes sociais ajudam a espalhar o preconceito, também podem ajudar a combatê-lo. Professora na Faculdade de Comunicação da PUC, Liana afirma que o chamado ativismo de internet tem valor. Eu acho que dar opinião na internet vale muito. Quando se fala em ativismo de sofá ou então revolução de Twitter, eu discordo muito disso. As pessoas não vão para a internet para fazer um discurso político ou social. As pessoas estão na internet e estão fazendo seu discurso ali. Então é muito importante que elas estejam mostrando a sua opinião na internet, porque na verdade a internet não é algo desvinculado da vida real. A gente fala muito em vida digital ou em virtual, mundo virtual, mundo real. Na verdade o que acontece no Facebook é a realidade, não é irreal. Eu não tenho uma segunda vida na internet e lá eu sou uma outra pessoa. É a mesma pessoa. Então, na verdade as consequências estão aí. É tudo de verdadeinha. E tem valor. E tem valor. E eu acho que é um valor muito forte. E o que dizer dos meios de comunicação mais tradicionais? É nas propagandas, novelas e minisséries que muitas vezes a cultura do estupro é transmitida. Fica de boa, velho. O patrão ainda não deu a ordem. Uma situação abusiva que eu vivenciei várias vezes foi de sair para me divertir numa festa, para dançar com o único objetivo de me divertir e desacompanhada sozinha, porque nem sempre eu tinha alguma amiga para me acompanhar. Ser abordada por caras na noite e diante da minha negativa de que eu não estava ali para ficar com alguém. Eu estava ali simplesmente para dançar, para me divertir. O que eu ouvia deles era, mas o que você está fazendo aqui então? Por que você veio aqui? Várias vezes as mulheres são vistas como objetos de desejo, em poucas como fonte de sabedoria. Uma pesquisa de uma universidade norte-americana revelou que 65% dos entrevistados do jornal The New York Times, um dos mais influentes do mundo, eram homens. Apenas 19% eram mulheres e o restante fontes institucionais. Aqui no Brasil, a revista Super Interessante também fez um meia-culpa. Nas capas, 78% dos entrevistados eram homens, 22% mulheres. Eu tenho sofrido um assédio moral da parte dos meus colegas, que usam muitas vezes o fato de, até dizem que eu uso a inteligência para me exibir. Quando eu começo a apresentar trabalhos orais, dão risada de mim, a ponto de inventarem que eu já andei com professores e com diretores. E nós temos que dar um basta nisso. Combater as agressões que chegam da escola, da internet, dos meios de comunicação. O assunto foi tema da redação do Enem e de várias campanhas de denúncia na internet. Mulheres foram incentivadas a contar suas experiências, usando hashtags ou palavras-chave, como meu amigo secreto e meu professor abusador. A que reuniu mais comentários foi a meu primeiro assédio. A campanha analisou mais detalhadamente 3.111 depoimentos enviados pelo Twitter e concluiu que, em média, a idade do primeiro assédio sexual sofrido pelas meninas no Brasil é de 9 anos e 7 meses. Ao todo, foram mais de 82 mil depoimentos. Entre as palavras mais citadas estão escola, mão, ônibus, mas também tio, pai, marido e nojo. Natália, 25 anos, participa de um coletivo nacional que organizou pela internet manifestações em várias cidades brasileiras depois do estupro coletivo no Rio. É a nova cara do movimento feminista. Se não fosse essa grande resposta que a gente deu, certamente o caso dela seria só mais um caso. E hoje a gente, como é que eu posso dizer, a gente deu um salto, a gente está em outro patamar. Porque a gente deu uma dura batalha para que aquilo fosse considerado um estupro, aquilo fosse considerado violência, para hoje conseguir problematizar o porquê que as pessoas se perguntam qual roupa que ela estava vestindo, por que ela foi naquele baile funk, por que que de fato ela se colocou naquela situação como se a culpa fosse dela. Nós estamos na frente de uma nova onda de feminismo, de mulheres jovens que estão preocupadas com a sua liberdade, estão preocupadas com direitos e estão muito preocupadas com sexualidade e corpo. A teoria feminista e a reflexão feminista foi a primeira reflexão na história que foi feita pelo dominado. Porque se nós pegarmos, por exemplo, a reflexão que Marx fez e que o marxismo fez sobre a classe operária, sobre o proletariado, não foi o proletariado que fez essa reflexão. Quem fez essa reflexão foram filósofos, foram economistas, foram depois sociólogos. Agora, no caso do feminismo, quem faz a reflexão sobre a situação das mulheres são as próprias mulheres. Então isso dá uma característica muito particular ao feminismo, desde os primeiros tempos do feminismo, quando o movimento das sufragetes, que começa na Inglaterra, nos Estados Unidos e chega até o Brasil com o Bertalutz. E qual a participação dos homens neste debate? Quando eu era criança, o meu pai direto se virava para olhar a bunda das mulheres e eu achava aquilo estranho porque ele tinha uma namorada e aí eu sempre achei que ela não devia gostar. Eu cresci e quando chegou a minha vez, então, na adolescência, eu não olhava porque eu achava que não era legal. E aí ficou muito claro, na época do colégio, que tu tem que olhar, porque se tu não virar para trás para olhar a bunda da mulher, tu é gay. E aí, essa pressão acaba fazendo efeito e eu acho que, assim como eu, muitos outros caras são diretamente influenciados porque tem que seguir esse padrão. Então, para nós, inclusive, a gente conta com eles o sentido de desconstrução do machismo. A gente acha que é importante os homens serem apoiadores dessas lutas, porque é importante para a gente a divisão igualitária do trabalho, é importante o empoderamento das mulheres, é importante que as filhas desses homens também se sintam seguras para andar nas ruas, para ser quem quiser na vida. Enquanto os homens não enxergarem que a epidemia de estupro é um problema para os homens, eles vão continuar se protegendo e dizendo não, mas ele é meu amigo. Parte das lutas por igualdade passa pela política, um dos maiores redutos do machismo. Países como Togo, Serra Leoa e Eslovênia são mais avançados que o Brasil em termos de igualdade. Numa lista com 146 países, ocupamos a posição 110. E muitos dos nossos representantes já foram flagrados fazendo apologia ao estupro. Olha, jamais eu estou para você que você não merece. Você está uma vagabunda. Chora agora, chora agora. Por lei, nenhum partido pode indicar mais do que 70% de candidatos de um mesmo sexo, o que para esta cientista política não garante igualdade de gênero. São os locais por excelência de poder masculino, todos os partidos da extrema-direita e extrema-esquerda. Partidos políticos, a política é o último baluarte, o poder dos homens, que as mulheres não conseguem entrar de forma alguma. Muito difícil as mulheres entrarem, porque as mulheres vão para os partidos, não ganham dinheiro, não tem financiamento, não tem espaço na televisão, não tem espaço na estrutura política partidária, na direção partidária. Talvez por isso, cresce a ideia de um partido feminista no Brasil. O que é uma pauta feminista? Direitos das mulheres, mas implica também direitos de todas as pessoas. Direitos humanos, direitos das minorias, direitos à representação no campo da democracia. Na política, na internet ou nas ruas, a mudança passa por uma nova educação de gênero. Readequar os papéis de homem e de mulher na sociedade começa pela educação. Tem uma cultura muito da violência por várias razões. Nós entramos nas diferenças sociais, nas diferenças de classes, nas frustrações que as pessoas estão tendo em termos de conquistas, de conseguir fazer as coisas, de ter saúde, educação. E para a mulher ir numa delegacia, falar que aconteceu isso, ela se sente extremamente exposta, muito assustada, com medo e é avisada. Tu vai espalhar isso? Tu vai dizer que tu ficasse agora marcada com essa situação? Porque isso não é vergonhoso para mim. Isso não é um segredo meu, isso é um segredo dele. Entende? Ele é a pessoa que tem que ter vergonha disso. Uma pesquisa intitulada Ser Menina no Brasil mostrou que para um terço das meninas entre 6 e 14 anos, falta tempo para brincar. Talvez porque esse tempo esteja sendo usado com tarefas domésticas. 82% delas têm algum tipo de obrigação em casa. Arrumar a cama, lavar a louça, cozinhar. Mas entre os irmãos, os meninos, apenas 11% tem algum tipo de dever para fazer dentro de casa. E quer lugar melhor do que dentro de casa para começar a mudança? Nesta família, a cozinha é território do pai. E o Ernesto, de 4 anos, já tem uma vassourinha para ajudar na limpeza. Pais de dois meninos, Luciana e Alexandre não querem criá-los com a ideia de que os homens são superiores. Quando nasceu o Inácio, nosso segundo filho, no Ernesto eu já tinha ouvido essa brincadeira que parabéns, agora tu é pai de consumidor, pai de dois consumidores. E eu fiquei estranhando isso aí na época que eu ouvi esse tipo de discurso. Como assim, consumidor? Não, porque ter pai de homem, se fosse pai de mulher, de menino, seria pai de fornecedor. Eu me lembro que na época eu até fiquei bastante incomodado com esse tipo de opinião, com esse tipo de colocação, no sentido de reforçar mais essa ideia de que o homem, por ser homem por si só, ele já tem posse sobre a mulher, a menina, quando na verdade ele tem que conquistar a menina, a esposa, a companheira, enfim, por qualidades próprias, por educação, por respeito, carinho. Mas nem sempre é fácil. Luciana conta que numa ida a um restaurante, Ernesto voltou chateado com o que ouviu das meninas que brincavam no lugar. As meninas estavam brincando de rapunzel e ele pediu para brincar. Ele pediu, ah, eu quero brincar de rapunzel e as meninas olharam para ele e riram dele. E não deixaram ele brincar, como se não fosse permitido, como se não fosse possível, como se o menino não pudesse brincar de rapunzel. Ernesto tem acesso aos contos de fadas tradicionais, mas também a outros onde meninos negros são os reis. Brincar de super-herói também não é comum por aqui. Ele assiste outros tipos de desenho que não tem essa coisa do gênero tão reforçada. Ele não é criado para ser um super-herói. Não. Nem para ser um macho alfa, né? Que já tem essa coisa da luta, da guerra, da violência. Que o menino tem que ser forte, o menino não pode chorar, o menino tem que ter coragem sempre. A gente não trabalha assim com ele. Eu acho que o foco essencial é criar para ser cidadão. Assim a cultura feminista vai se espalhando e ajudando a derrotar a cultura do estupro. Uma guerra onde a igualdade deve ser a grande vencedora. Existe uma tentativa de dizer que feminismo é o contrário do machismo, de que a gente também quer oprimir, de que a gente também quer se colocar acima de todas e todos, de colocar as mulheres, enfim, numa situação de oprimir os homens daqui para frente. Não. A gente costuma resumir, digamos assim, a nossa ideia dizendo que feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente também. Então, o feminismo luta por igualdade. Igualdade, uma equidade, digamos assim, de direitos, de oportunidades e de muito respeito. O feminismo luta por igualdade, digamos assim, de direitos e de muito respeito. Legenda Adriana Zanotto